Oi, Fred. Você já falou com meu pai sobre o campeonato de surf? Não, ainda não, mas eu vou falar com ele hoje. Mas ele vai autorizar sim, né? E se ele não autorizar a falar que é perigoso? E aí, Laura? Eu não sabia que você era tão pessimista. Eu só me preocupo com você. Só isso. É evidente que não pode, né, Cláudia? Imagina, o Fred acabou de ter uma crise epilética, ainda tá se acertando com o medicamento, querer participar de um campeonato de surf. Isso é risco de morte. Foi o que eu disse pra ele. Mas o Fred não me ouve. Sabe que ele teve coragem de dizer na minha cara que você é o médico dele e é quem tem que dizer se pode ou se não pode? Ah, pode ficar tranquila. Eu vou dizer pra ele que ele não pode de jeito nenhum. E vai ouvir um não retumbante. Ah, bom, né? Agora, preciso saber se ele vai me obedecer, né? Tem que obedecer sim, Roberto. O Fred teve uma crise epilética. E não é por causa disso que ele tá ficando louco? Se o médico dele disse pra ele que ele não pode e que ele tá pondo a vida dele em jogo, é porque não pode. Poxa! O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer. Primeiro a gente pode... Josiane, você não parece, mas já é mulher adulta, tá? Para com essa gracinha e me explica de uma vez. Você pretende mesmo casar com o Michael? Ué, se ele topar, claro, né, garfo? Francamente, Josiane, eu já vi muita armação assim e ia acabar mal, hein? Ô, Leirão, aí, eu só vou passar mais um tempinho fingindo pro Michael que a gente transou, tá? Só isso. Depois ele se acostuma com a ideia e fica tudo bem. E que tempinho vai ser esse? Ué, só o tempo da gente transar de verdade. Ih, tá maluca. Tô falando que tá maluca. Ai, Josiane, deixa aqui. Deixa eu ver, vai. Ai, Pedro, vai ver que a Catarina já foi embora. Lógico que não. A gente saiu da sala antes dela e viemos direto pra cá. Ela não pode ter ido embora, não tem outra saída. Pedro! E aí? Tranquilo? Beleza, cara. Aí, tudo certinho pra amanhã, né? Tudo certo, cara. E mais uma vez, obrigado por ter me indicado lá pro pessoal da organização do campeonato. Que isso, cara. Só eles têm que me agradecer por ter te indicado. Eu tô ligado como são maneiras festinhas que tu faz lá com a Catarina. Cara, de qualquer forma, valeu mesmo, tá? Obrigadão. Você vai participar da organização do campeonato de surf? Vou. Eu também vou fazer a festa lá dos participantes do campeonato. Com a Catarina, lógico. Isso, já entendi. Vem cá, vamos deixar pra falar com a Catarina outro dia, tá? Não, a gente vai falar com ela hoje. A gente vai falar pra Catarina que foi você que escreveu o blog do meu computador xingando a família dela toda. De hoje não passa, meu gênio. Sinto muito, Fred, mas não pode de jeito nenhum. Mas, doutor... Não, Fred. Surfeiro nem pensar. Olha, eu vou ser bem honesto com você. De campeonato de surf, talvez você não possa participar nunca mais. Isso, isso mesmo, mas, seu idiota. Continua vacilando mesmo, que ali de goleiro do time, você vai acabar um aluno reprovado. Ainda tem a Babi que fica me olhando como se eu não prestasse. Mas você não presta mesmo, não, seu idiota imbecil. Minha santa assistida. Nossa, acabei até dormindo. O que você tá fazendo aqui, sua doidinha? Eu vim conversar um pouco sobre a gente. Olha só, se você quiser dormir, vai dormir no seu quarto. Porque se minha mãe te pega na cama... Michael, você não confia em mim, não? Hum, mas é claro que eu confio, José. Na verdade, você é minha melhor amiga. Você me ajudou sempre nos momentos difíceis que eu vivi. Principalmente depois que eu machuquei minha mãe e tive que explorar nesse colégio aqui. Então, é que, pras coisas não começarem já erradas entre a gente, eu preciso te contar uma coisinha. Hum, então tá, pô. Mas eu confio 100% em você. Eu também. Eu confio 100% na minha norinha querida. E aí, Fred? O que foi que o médico disse? Disse que eu não vou poder participar do campeonato de jeito nenhum. Tá brincando? É. E você ficou chateadão, né? Nem um pouco. Eu quero que a opinião desse médico se dane. O Dr. Roberto autorizando ou não, eu vou participar desse campeonato de qualquer maneira. Também acho, Fred. Quem tem que saber se você tem ou não condições de sufrer é você mesmo, cara. Mas vambora. Foi assim, cara. E vocês que me aprescem, tá aqui o gênio dos computadores? O mestre da informática? O Jedi da análise de sistemas? Cala a boca, garoto. Deixa ele, Fabi. Nem aguenta esse garoto se gabando 24 horas por dia. Deus que me lida. Eu não vou fazer mais nada. Vocês que se verem sozinhos. Deixa, deixa, Doutor. O Fabi não falou por mal. É que faz mais de uma hora em nada. Vocês acham que é fácil, é? Precisa-se de anos de estudo, de prática, de observação pra se ter a habilidade que eu tenho no computador, tá? Tá bom, tá bom. Desculpa. Tá satisfeito agora? Na verdade, eu prefiro um beijinho. Vai ficar querendo. Então, suquinho, sanduíche também serve. Né, Catarina? Que saco, hein? Catarina, eu e a Angela queremos falar com você. Você é a Angela? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É, eu e a Angela. Por que você e a Angela querem conversar comigo? É que... Ah, achei! O nome do desgraçado é... Pedro Lopes? Pedro? Foi você que escreveu esse blog xingando minha família?